O que é isso? toujours Should I have.. esse homem vai fazer mal? Estamos de prova Você fez de sua LIBRE ESPOTAIA VOTADE Tô aqui nãoس me vejam o que eu to errado You're not gonna ring out Olha só Obrigada me dis uma coisa a gente adora essa música porque a gente não gosta podemos kids mas Jesus simplesmenteesto A música nova e tal, né? É, a música que faz um barco, ele produz uma novela, né? Fala aqui, ó. Fala aqui, é que tem troques de música. Fala aqui, é que tem troques de música. E ganha coisa mais a paura. Não é isso, sabe? Eu adoro, porque eu quero ouvir outros sucessos, não é isso? É isso, ó, o clube tava de prova. Agora, meados de setembro deve sair o desfile já, o papaú, inclusive, de uma cidade belíssima, que foi assim. Uau, hein? Obrigada, verejinha. Não tem mais calma na próxima vez, tá? Por favor. Agora, vamos pegar! Leva, 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 leva! Ajei, que é isso, por favor, muito obrigada, hein? Você trouxeram, você leva. Ai, ai, olha, tá acabando o nosso programa. Ai, ai, ta acabando o nosso programa. Ai, dai, eu vou pegar! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai?